Vamos falar de vacinação no DF e eu convoco Cris Otaviano, pois não Cris? Estou aqui Henrique, vamos falar então do programa de imunização que continua ao longo desse fim de semana e também na segunda e na terça de feriadão. Hoje existem seis pontos de vacinação na cidade que estão recebendo o público. É importante que você entre no site da Secretaria de Saúde, saúde.df.gov.br, barra locais de vacinação, para você ter aí a referência onde existe o processo de imunização que você precisa. Continuamos, viu Henrique, vacinando os adolescentes a partir de 12 anos de idade. Estamos também fazendo a dose de reforço para aquelas pessoas que têm a partir de 60 anos e seguindo também com a segunda dose para aquelas pessoas que já têm apontado ali no cartão de vacina. Hoje para quem recebeu Pfizer e a AstraZeneca a partir da oitava semana depois da primeira dose. Tá aí, oito locais então em pleno funcionamento para atender. E agora Cris, até agora no DF, quantas pessoas já foram vacinadas D1 e D2? Vamos lá Henrique, eu tenho os dados aqui, olha. D1 são 2 milhões e 200 mil pessoas aqui no Distrito Federal. D2, 1 milhão e 600 mil pessoas ou doses distribuídas, né? E dose única, 58 mil 329 doses. É importante a gente dizer que para quem tomou uma única dose, a gente chegou já a quase 80% da população ou dose única, né? E aquelas pessoas que já completaram o ciclo, enfim, o ciclo completo de vacinação, redundante falar isso, mas já tomaram D1 e D2, essas já chegam a quase 50% e coloca a gente num patamar parecido com o que acontece no resto do país, que hoje gira em torno de 54% no Brasil. A expectativa do governo do Distrito Federal, viu Henrique, é a gente ter a população vacinável, que hoje é a partir de 12 anos de idade, até o mês de dezembro ainda desse ano. E, Cris, nesse momento, qual é a nossa taxa de transmissão? A gente está em 0,73, o que é razoavelmente bom, né? A gente vem acompanhando esse índice, ele está em queda. A partir de 1, inspira cuidados por parte dos parâmetros da Organização Mundial de Saúde, mais o 0,73, significa uma redução de velocidade na contaminação da doença, ou que cada 100 pessoas que têm a Covid-19 estão transmitindo para outras 73. É um número que vem baixando, significa dizer que menos pessoas estão contraindo o vírus. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.